Como funciona um terremoto? Nos últimos dias presenciamos um desastre natural que gerou a morte de milhares de pessoas na Turquia. E o intuito desse vídeo é esclarecer o motivo que esses eventos ocorrem. Os terremotos são causados por movimentos de blocos de rochas debaixo da superfície terrestre, que compõem as placas tectônicas. Quando esses blocos se deslizam uns sobre os outros, isso gera energia acústica e sísmica que se espalha através da crosta terrestre na forma de ondas. Estas ondas fazem o solo tremer e geram o que conhecemos como um terremoto. A intensidade de um terremoto é medida pela sua magnitude, que é uma medida da quantidade de energia liberada durante o evento sísmico. A magnitude é geralmente expressa na escala Richter, que vai de 1 a 9. Quanto maior for a magnitude, maior será a intensidade do terremoto e maior será a área afetada. Os terremotos podem ser causados por vários fatores. Além do que já foi falado, falhas geológicas, atividade vulcânica e até mesmo atividade humana, como a extração de petróleo e gás ou a construção de barragens de água, são outras causas prováveis. A previsão dos terremotos ainda é um campo incerto e desafiador da ciência, que com pesquisa e o uso de tecnologias tentam ajudar a compreender e minimizar os impactos desses eventos. Gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e acompanhar o canal Café Digital.